Para onde quer que você olhe, estamos bombardeados por desinformação. A desinformação está livre, na mídia, nos jornais, nas revistas, está em todo lugar. Por isso, nossa única linha de defesa é saber pensar criticamente, de forma livre e independente, sabendo exatamente de onde tirar as informações, o embasamento científico, informações verídicas e confiáveis. Fala pessoal, hoje eu vou falar sobre o trigo, que é um dos alimentos mais processados de todos, um dos mais prejudiciais. Vou falar bastante sobre o glúten, que é essa proteína, no mínimo, perniciosa para muitas pessoas, e como o trigo pode estar destruindo o seu sistema imunológico. Então vamos nos aprofundar nessa questão, para você saber como esses refinados, bolos, pães, tortas, podem acabar com a sua saúde. Seja bem-vindo ao canal Dieta Low Carb com Caio Fleury, o canal que te ajuda a emagrecer com saúde, de forma séria e eficaz. Eu sou o Caio Fleury, nutricionista, especialista na dieta low carb. Estou aqui hoje para te mostrar como você pode curar e otimizar a sua saúde, através da eliminação de alimentos processados, incluindo o trigo, especificamente, que é um dos grandes vilões da atualidade. Mas você não quer fazer isso antes de se inscrever no meu canal, então clica aqui no link aqui embaixo, se inscreva no canal e aproveite, porque a gente posta muito vídeo, muita aula aqui, que vai ajudar você a emagrecer e melhorar a saúde cada vez mais. Mas além de se inscrever no canal, lembre-se de ativar as notificações, porque realmente assim você segue de verdade. Se você não ativar as notificações, não vai seguir de verdade. Então assim você condiciona somente para o sucesso, ativando as notificações do canal. E vamos que vamos, sem mais delongas, vamos ao problema do trigo e do glúten. O trigo é muito perigoso. Para muitas pessoas, um pouco já é ruim, mas para outras, apenas uma fatiazinha de pão não é tão ruim assim. Só que a maioria das pessoas não sabe dizer como exatamente o trigo é para elas, especificamente por diversos motivos, seja por falta de agnóstico, falta de interesse, falta de automonitoramento ou mesmo por conta da complexidade do assunto. Portanto, todo cuidado é pouco. Eu vejo brincar com trigo como brincar com fogo. Qualquer hora você pode ser queimado. Então minha relação com trigo e pão vem acontecendo com a maioria das pessoas que deixaram esses farinacos de lado, que passaram a seguir a dieta low carb firmemente. Eu venho seguindo aí há uns 11 anos e no começo fui eliminando aos poucos. Tentei cortar de uma vez, foi possível, foquei por dois meses, deu certo. Mas depois desses dois meses eu tive uma recaída, mas consistentemente fui eliminando as massas da minha dieta. Seja ravioli, lasanha, pizza, tudo que é esse tipo de porcaria, que é carboidrato de altíssimo glicêmico e eleva a sua glicemia como praticamente nenhum outro alimento, tirando esses carboidratos e açúcar. Então assim, eleva absurdamente a glicemia, mingau, cereal. Tirando os momentos aí da minha vida que eu treinava, muito forte, eu treino ainda cinco vezes na semana, mas tinha algumas épocas que eu estava treinando sete vezes na semana, mais de uma hora por dia, quando eu cheguei aos 85 quilos de massa magra. Nessa situação você precisa de um pouco mais de carboidrato. No caso, eu tenho dificuldade de incluir só batata, batata doce, esses carboidratos. Batata não é tão baixo índice glicêmico, é mais fácil elevar o carboidrato com a batata, com o arroz, mas certamente é precisar de um mingau, de um macarrão. Eu tentei todas as versões sem glúten, que não são incentas de perigos. No entanto, no contexto que eu estava, era mais tranquilo, porque eu repunha todo esse carboidrato aí que eu queimava, meu estoque de cogenio muscular do treino, voltava para o músculo. Então, é basicamente, o músculo suga toda essa glicose do seu sangue, estabiliza ela dessa forma. Então, é muito fácil você queimar calorias treinando, queimar esse carboidrato, contanto que o treino seja de musculação, seja um treino vigoroso o suficiente. No entanto, também é fácil estourar o orçamento de carboidrato. Então, o problema, vocês veem, é que não é só o glúten, o problema é o carboidrato em si. Então, o trigo, ele vem carregadíssimo de carboidrato, que trazem vários problemas por si só. Então, brincar com trigo é como brincar com fogo. Fica a mensagem principal. Mas, principalmente para aqueles que têm sensibilidade ao glúten, celíaco ou não celíaca, muitas quantidades pequenas podem ser muito problemáticas. Por exemplo, aqueles que têm celíaca, tem história da freira. A freira que tomava hóstia, por ser uma freira frequentemente, e ela deixou o trigo de lado, fez uma dieta de eliminação, porque a doença celíaca é seríssima, mais séria ainda que a sensibilidade ao trigo, mas a sensibilidade ao trigo também é muito séria, como vocês vão ver. Eu vou explicar bastante hoje. Mas, no caso dessa freira especificamente, ela foi lá, deixou de lado por dois meses, três meses, teve remissão de todos os sintomas fortíssimos da doença celíaca, mas quando ela voltou a tomar hóstia, para surpresa dela, os sintomas voltaram. Agora, qual a explicação científica para isso? A explicação científica é que meio, mesmo um quarto de grama de glúten, na verdade, menos que isso, se eu não me engano, é um décimo de grama de glúten, já desencadeia a resposta imunológica inflamatória naqueles com doença celíaca, porque o glúten é uma toxina extremamente forte. Então, se você tem sensibilidade ao glúten ou a doença celíaca, qualquer quantidade pequena pode desencadear. Não é à toa que as pessoas têm alergia, que é um pouco diferente já, mas as alergias você desencadeia muito facilmente. Se você colocar um pouquinho de pimenta aí na comida, seja um pouquinho, às vezes um embutido que teve pimenta, já desencadeia. Então, não é brincadeira não. No caso da doença celíaca, sensibilidade à intolerância ao glúten, você pode ficar dois meses sem comer, aí que os sintomas vão embora, porque leva dois meses para passar totalmente os sintomas. Daí você se reintroduzir, você já vai ativar o sistema imune e sabe lá quanto tempo que você precisa de novo para voltar a funcionar tudo normal. Geralmente demora semanas ou mesmo dois meses. Então, realmente, você não pode ficar comendo isso toda hora. No caso específico desse, se você não tem problema nenhum com glúten, é claro, como eu falei, um pãozinho não vai ter problema, a não ser que você esteja estourando o seu orçamento de carboidrato com esse pão, que é uma coisa muito comum, acontece toda hora. Que a pessoa já come fruta, já come doce, já come mel. Então, já vai subindo a carga glicêmica da dieta e o pão já é o topo do iceberg, é o topo da cereja do bolo, tá bom? Então, no caso genética, que influenciaram muito mais esses abusos de alimentos processados, foram desenvolvendo intolerância ao longo do tempo. Então, como eu falei, você, às vezes, a doença celíaca pode ser desencadeada ao longo da vida, ela tem a questão hereditária, a genética, mas muito que acontece é decorrente dos hábitos de vida. Então, você passa a comer esses alimentos ao longo da vida, porque fomos condicionados, fomos criados dessa forma na sociedade. Então, você come pão todo dia de manhã, come pão como lanche à noite, domingo à noite, às vezes, várias vezes na semana, você troca o jantar pelo lanche, eu estou chamado de lanchinho, pão em forma, pão francês, sobremesa, sonhos, enfim, está imerso na sociedade. Isso tudo é extremamente nocivo, para algumas pessoas vai ser pouco nocivo, e para outras pessoas vão ser muito nocivo. Em quantidades baixas, eu estou falando, porque em quantidades altas e moderadas, estoura o orçamento de todo mundo, porque é carregadíssimo em carboidrato. Então, você desenvolve uma permeabilidade intestinal ao longo do dia, da vida, você desenvolve uma desbiose bacteriana, que é o desequilíbrio das bactérias boas, e assim seu sistema imune entra em colapso. Então, praticamente 20% da população tem doenças autoimune diagnosticadas, e mais, diria que uns 30%, aproximadamente, tem processos autoimunes subjacentes decoente do excesso desses alimentos processados. Todos os alimentos processados, praticamente, são feitos de trigo e açúcar. Então, o trigo é o grande vilão, reforçando. Mas a causa é multifacetada, como vocês vão ver hoje, eu pretendo abordar vários estudos aqui, vou mostrar alguns estudos para você, que eu quero elucidar essas facetas que vão além do glúten, no que diz respeito à sensibilidade não-cedíaca ao trigo. Por isso, o que você come ao longo da vida é um grande determinante da sua tolerância a alimentos, porque você desenvolve essa sensibilidade ao seu sistema imune, o seu sistema imune vai se danificando com o tempo, você nasceu perfeito, mas a sua vida moderna te estragou. Seu intestino, onde está 80% do sistema imune, fica hiperativado, fica todo descontrolado. Então, você vai entender exatamente o que eu estou falando. Então, depois que estragou o intestino, fica mais difícil de recuperar. Mas a alternativa eficaz e viável, é claro que é não destruir em primeiro lugar. Porque depois de destruir, é a mesma coisa, você fumou a vida toda, você está 20 anos fumando, 30 anos fumando. Sua expectativa de vida vai ser reduzida, muito. Imagina que você tenha 20 anos, você parou de fumar com 40. Bom, sua expectativa de vida não vai ser tão afetada quanto uma pessoa que fumou por 20, 30 anos e parou de fumar com 55, 60 anos. Essa pessoa que parou de fumar com 60 anos, ela já vai ter o sistema imune totalmente descontrolado. Ela já vai estar muito mais propícia a desenvolver sérias doenças que vão levar à morte, desde isquemia, a câncer de pulmão, apenas vai. 18% das pessoas que fumam cigarro desenvolvem câncer de pulmão. Não é por isso que você vai fumar cigarro. Você vai falar, 18% das pessoas morrem com o pulmão, então vou apostar aí com a minha vida. Roleta russa, vou jogar um dado, a chance é uma... É a chance de você cair uma face do dado para você morrer de pulmão. Mas você vai diminuir a sua expectativa de vida. Você vai viver menos de qualquer jeito. Vai viver 10 anos menos, 15 anos menos, às vezes 5 anos menos, se você tiver sorte. Vai ter isquemia, ataque cardíaco ou derrame. Então, assim, é a mesma coisa com o trigo. São coisas diferentes, mas ambos são venenos. Por isso, se você fumar um cigarro por dia, provavelmente você não vai morrer por causa disso. Não é por isso que você vai fumar um cigarro por dia. É por isso que, da mesma forma, comer uma fatia de pão por dia, provavelmente não vai te matar. Mas nem por isso você vai comer uma fatia de pão. E para algumas pessoas, uma fatia de pão realmente pode ser a diferença mesmo. Pode ser a diferença. Então, vamos falar sobre o que os estudos dizem, gente. De acordo com muitos deles aí, a causa, a raiz da sensibilidade ao glúten é multifacetada, mas principalmente o perfil desbiótico, particularmente caracterizado por bactérias boas diminuídas no intestino. Então, você tem menos bactérias boas e mais bactérias frutas. Mais especificamente, o que falta é firmicutes e bifidobactérias, que eu sempre falo. Tem as bifidobactérias, lactobacilos, especificamente bifidobactérias que produzem butirato, que é um ácido graxo de cadeia curta, está envolvido em todo o metabolismo do corpo, está envolvido no sistema imune, na proteção da barreira intestinal. Então, quando você diminui o seu butirato, a saúde intestinal vai para o beleléo. Você produz menos bactérias boas, bactérias, ácidos graxos de cadeia curta, que protege o intestino. Então, 80% do intestino, como eu falei, do sistema imunitar intestino, as estimativas variam, é claro. Então, você alimenta essas bactérias intestinais, número um, através de dieta saudável. Então, o jejum intermitente é incrivelmente potente aumentar o butirato, esses ácidos graxos de cadeia curta, é incrivelmente potente em regenerar as células-tronco do intestino. Então, qualquer dano intestinal que venha a correr por decoência de abuso de processos estados ao longo da vida, venha a correr por abuso de glúten, abuso de trigo, doença autoimune, hipotiroidismo, ratimoto, qualquer problema de saúde, os probióticos vão ajudar, mas o jejum vai melhorar mais ainda, porque ele repopula o sistema imune. Alguns estudos mostram que o jejum de três dias se repopula em 50%. Alguns estudos mostram que as células-tronco do intestino, que o que vai renovar a barreira intestinal, é totalmente desencadeada com o jejum. Então, você não tem nada melhor que o jejum. Segundo lugar, a dieta é saudável e você pode incluir prebióticos, que são fibras, também demonstradamente, comprovadamente, aumentam essas bactérias boas, bifidobacteria, lactobacillus e muitas outras. Agora, também tem os probióticos. Os probióticos estão na moda, mas infelizmente eles não são tão potentes quanto são alegados, porque os probióticos têm uma coisa chamada ácido intestinal no estômago. Então, você toma um probiótico, o ácido estomacal, o estômago é extremamente ácido. Só para vocês terem noção, o estômago do ser humano é mil vezes mais ácido que o estômago do macaco, porque são os carnívoros, são os carnívoros facultativos. Significa que mais de 70% das calorias do ser humano vem proveniente de animais. Historicamente, o ser humano é primitivo, não estou falando do ser humano moderno. O ser humano moderno está estragado. A dieta está realmente muito prejudicada. Mas a maior história é que o ácido do estômago destrói as bactérias que você consome dos probióticos, por isso que a quantidade tem que ser certa, a forma da cápsula tem que ser certa. Então, não é qualquer formulação, tem que ser alguma fórmula boa para ter inchada, ou no mínimo tem que ser quantidades grandes, porque daí boa parte é destruída, mas também um pouco passa por esse ácido e é direcionada para o intestino. Então, nesse caso, você precisa de fibra bactéria e de probióticos com mais de 200 mil. Não vai comprar de 20 mil, 10 mil. Daí o que acontece? A pessoa gasta todo o dinheiro que ela juntou no mês, uma parte do dinheiro dela, em suplementos inúteis. Então, tem um monte de suplementos inúteis. Tem uns que são bons, tem uns que são mais ou menos, e tem uns que são indiferentes. Então, você tem que saber o que você está falando. Se quiser, entra na minha lista aí, dá uma olhada nos últimos vídeos que eu falei sobre suplementos. Já tem que voltar um tempo, que já faz uns oito meses que eu não falo sobre suplementos. Teve uma época que eu estava falando bastante, depois do começo da crise, do lockdown, do vírus da moda, eu comecei a falar bastante sobre suplementos que previnem, que melhoram o sistema imune, previnem várias doenças, inclusive reduz a carga viral e reduz a inflamação induzida por qualquer vírus. Então, você pode dar uma olhada lá, nesses vídeos. Eu postei, acho que uns... Ah, na verdade, já faz tempo, já faz um ano. Depois disso, eu postei outros também. Procura lá na playlist que você vai achar. Mas você pode alimentar suas bactérias com jejum, com dieta, probióticos bons em quantidades altas, de 200 mil bi, ou prebióticos, como fibra. Por exemplo, você pode comer um pouco de linhaça, pode comer um pouco de piscílio. Eu tomo, às vezes, piscílio. Quando a minha dieta começa a estar um pouco pobre, em fibra, seja qual motivo, por questão de viagens, imprevistos da semana, da rotina, eu vou lá e tomo um piscílio, porque é uma carga muito alta de fibra, que não só vai alimentar as bactérias boas, comprovavelmente, mas também vai soltar o intestino. Eu não consigo viver sem fibras. As fibras, para mim, o maior valor, não é o valor intrínseco de produzir essas bactérias, porque a dieta low carb, cetogênica, já produz essas bactérias boas. O jejum intermitente já faz isso. Por isso, para mim, o valor intrínseco disso é soltar o intestino mesmo, porque eu não quero ir no banheiro cada dois, três dias. Então, com o abacate de manhã, batido com colágeno, ou batido com alguma outra proteína em pó, eu tomo meu piscílio num copo misturado com água, piscílio é uma colher de sopa de fibra, riquíssima em fibra. Com muito concentrado, você mistura na água e toma meio copo ou um copo de água de manhã e maravilha, vai que vai, com um pouco de feijão, enfim, todas essas coisas que vão somando aí, para mim, geralmente, umas 35 a 50 gramas de fibra por dia, menos que isso significa constipação para mim. Tudo isso você alcança facilmente na dieta low carb, mas além desse limite crítico de mutirato, há várias rações de cadeia de eventos de ciclos viciosos com os produtos do trigo, ou mesmo outros produtos que desencadeiam a sensibilidade ao alimentar o agudo. Então, tem vários protagonistas aqui, como vocês vão ver no estudo, tem lipopolisacarides microbianos, que são bactérias, fragmentos de bactérias, partes de bactérias extremamente nocivas, bactérias mortas, que vêm no trigo, vêm em alimentos, produtos agrícolas, vêm no pesticida, glifossato, extremamente prejudicial, glifossato, felizmente chegou no Brasil, chegou em todo lugar, veio para ficar, e fosfatase alcalino intestinal também, daí tem os inibidores de enzimas digestivas, todos são componentes do trigo e de outros alimentos que desencadeiam a sensibilidade ao glúteno-ceríaco, desencadeiam a intolerância alimentar. Então, são várias coisas. Daí você também tem, como eu falei, esses inibidores de enzimas digestivas são componentes, são proteínas que vão impedir a absorção de nutrientes, vão impedir a absorção dos próprios macrointrentes da dieta, mas também dos microintrentes, vão destruir o intestino vilho, tem o intestino lá que, parte do intestino que absorve nutrientes, o intestino vilho, então prejudica a absorção de zinco, de cálcio, magnésio, vários nutrientes importantes. Por isso que o intestino, a integridade, as células epiteliais do intestino precisam estar reforçadas. Então, você come trigo, ele ativa a proteína que vai abrir o espaçamento dessa passagem nas células epiteliais que vai fazer com que toxinas, bactérias docivas, toxinas alimentares, várias coisas entrem na circulação do sistema imune e vai ter que combater tudo isso que entra. Então, o sistema imune vai estar hiperativo, não só vai causar inflamação e reação imune, dos produtos que entraram na circulação, mas também da própria dano intestinal. Então, essa zonulina, essa proteína que é ativada aqui nas células epiteliais do intestino causa inflamação local, tópica, sistêmica e uma formação crônica de baixo grau com o tempo. Então, todos esses produtos entram na circulação e daí o sistema imune começa a atacar as articulações, o sistema imune começa a atacar o cérebro, no caso da doença autoimune da esclerose múltipla, a banha de melina, que é a capa lá que protege a fita isolante do cérebro, onde é cheio de ômega 3. Então, o ômega 3 protege, destruindo o intestino, desprotege. Então, é como se fosse um muro. É como se fosse um muro para a sua fortaleza. Imagina que você vira um castelo e esses antinutrientes dos grãos, principalmente do trigo, destroem o muro da sua fortaleza. Então, o seu corpo é seu castelo. Você não pode destruir essa fortaleza com essas toxinas alimentares. Sendo assim, a sensibilidade ao glute provavelmente dos transtornos mais piores e multifacetados. É um dos transtornos mais prejudiciais e mais complicados da história. Que, infelizmente, as pessoas acabam desenvolvendo. Mas a boa notícia é que é fácil de resolver. Então, vamos ao intervalo. Depois eu vou te passar. A dieta de eliminação é essencial na presença de sintomas, mas também é essencial para quem quer melhorar a saúde, porque mesmo que não tenha sintomas, tem um processo subjacente acontecendo, o processo de destruição intestinal, destruição do sistema que vai acontecendo lá sem você saber. Isso está causando seu envelhecimento, precoce e aumentando sua proteção de doenças. Então, vamos ao intervalo, depois a gente volta a falar sobre isso. Para onde quer que você olhe, somos bombardeados por desinformação. A desinformação está livre. Na mídia, nos jornais, nas revistas, está em todo lugar. Por isso, nossa única linha de defesa é saber pensar criticamente de forma livre, independente, sabendo exatamente se vão tirar as informações com embasamento científico, informações verídicas e confiáveis. Aqui no canal Dieta Low Carb com Caio Fluid, nós levamos muito a sério a saúde, para que assim você se torne uma pessoa energizada, saudável e inteligente. para que você crie um escudo contra o excesso de desinformação e possa se proteger das sabotagens externas, mas também das autossabotagens internas. Por isso, eu criei meu blog em 2011 e em seguida o canal de YouTube, para trazer o que há de melhor do mundo da saúde e da nutrição para vocês. Então, aqui no meu canal, você vai ter acesso a diversos vídeos sobre dieta cetogênica, jejum intermitente, suplementos e várias formas de otimizar a sua saúde. Então, venha comigo, embarque nessa jornada de saúde e conhecimento e faça a sua inteligência e saúde florescer. Bom, hoje está um dia lindo aqui. Está nublado, mas eu gosto de dia nublado, com sol, aproveitar a natureza do jeito que for. Então, se está nublado, eu vou fazer minha sauna, eu vou fazer meu banho gelado, os protocolos mais potentes para a saúde de todos. Se está sol, eu vou tomar o sol e eu vou nadar na piscina também. Meu dia é curto, passa rápido, tem muitas obrigações, muitas coisas para fazer, mas o foco na saúde está lá o tempo todo. Então, eu reservo aí 35, 40 minutos para treinar, reservo. Quando eu estou tomando banho gelado, não quero o tempo nenhum, você já vai tomar banho de qualquer jeito. Mas vamos voltar a falar sobre o sistema imune, porque realmente o sistema imune é muito importante na saúde. Banho gelado aumenta dramaticamente o seu sistema imune, reduz dramaticamente a inflamação. Então, o protocolo do imune, primeiro, tem ofensores de classe 1, classe 2 e classe 3. Os ofensores de classe 1, como eu falei, trigo e glúten, e açúcar. E ofensores de classe 2, também tem o óleo vegetal processado, além de ser extremamente danoso, mas ele não está como um ofensor classe 1, porque quem tem alergia, sensibilidade ao glúten, isso aí pode estar contribuindo com certeza, provavelmente está contribuindo, mas é só com a eliminação dos ofensores de classe 1 que realmente os sintomas desaparecem. Então, a eliminação do trigo, glúten, do açúcar, daí ofensores de classe 2. Ofensores de classe 2 são o quê? Tem as leguminosas, na verdade, leguminosas são classe 3, então é os derivados de leite, então são os derivados de leite, leite principalmente, esse é o lugar, queijo e iogurte. Tipo, o queijo e iogurte é bom para a maioria das pessoas, mas para quem tem problemas autoimunes, não é bom, porque provavelmente pode ativar demais, pode deixar o sistema imperativo. E os sensores de classe 3 são as olhaginosas, castanhas, todos os produtos vegetais aí também tem solanáceas, solanáceas que são uma família de vegetais que particularmente danosa, tipo batata, é uma solanácea, infelizmente, mas perinjela, tomate, todas essas coisas, pimenta, então para quem tem alergia e para quem tem problema autoimune, esses aí devem ser evitados, pelo menos por um tempo para ver se eles estão desencadeando sintomas, mas os principais são esses que eu falei, os dois primeiros. Classe 3 também tem as leguminosas, os grãos em geral, grãos sem trigo, sem glúten, aliás, então quais são os protocolos que, bom, eu já estou te falando do protocolo, você pode querer saber mais especificamente, a dieta carnívora resolve isso de frente, porque elimina de uma vez todos os principais ofensores, você elimina queijo também, a dieta carnívora, embora tenha algumas pessoas que usem queijo, você elimina, o ovo pode ser problemático para algumas pessoas que tem neocidimônio, mas é uma parcela menor, o ovo pode ser um problema em algumas pessoas, mais carnes, peixe, e órgãos em geral, nariz a cabo, cabo a rabo, todos esses alimentos são perfeitos para quem tem saúde imune, então o protocolo paleo é o mais usado do mundo, e agora muitos estudos vêm sendo feitos com a carnívora para testar como um protocolo imune e autoimune provavelmente é o mais potente de todos, porque vai além da paleo, a paleo elimina todos os grãos, leguminosas, um pouco de castanhas, mas mantém as castanhas, então a carnívora vai eliminar as castanhas, a carnívora vai eliminar esses vegetais problemáticos, alguns vegetais problemáticos, a solanássia, o paleo já elimina, protocolo paleo, também tem o protocolo Holturi, se não me engano, que também aborda diretamente essa questão de sensibilidade ambiental, e a dieta de eliminação, você pode encontrar vários livros sobre dieta de eliminação, então no Brasil, felizmente, você vai encontrar pouca coisa sobre dieta carnívora em termos de livros, em termos de livros, o Brasil é um desastre, mas em termos de conteúdo online, você consegue encontrar sobre dieta carnívora, você consegue encontrar sobre dieta low carb, dieta paleo, meu livro, dieta ancestral, o primeiro livro por um autor brasileiro escrito no Brasil, obviamente, sobre dieta paleo, ancestral, então você pode comprar meu livro, você pode ler meu livro sobre dieta low carb, enfim, daí vai se aproveitando, mas basicamente já está com uma faca com o queijo na mão que eu já te dei a letra, já te passei tudo, então realmente a intolerância ao trigo é algo bem evitável, está relacionado à qualidade e o equilíbrio da dieta, não necessariamente à presença do trigo, então vamos aos estudos para você ver como não é só o glúten que é o problema, mas antes disso eu vou passar um overview aqui para vocês entenderem quais marcadores estão relacionados à celíaca, quais marcadores estão relacionados à acididade ao glúten, então o THLA e o DQ2 e o DQ8, esses são marcadores genéticos, você pode fazer no teste, exame genético ou exame laboratoriais mesmo, esses estão associados à doença celíaca, então DQ2 e DQ8 são os exames genéticos, então aproximadamente 95% dos celíacos têm esses genes e já no caso da doença não celíaca há hipoplóticos, então aplóticos, HLA, aplóticos, HLA, eles são considerados positivos aí na maioria das pessoas, tipo uns 50% das pessoas têm em comparação com 30% da população geral, então esse é um marcador importante, mas eu reiterar para você que a sensibilidade à insulina é mediada pelo sistema imune, então qualquer doença autoimune subjacente está ocorrendo lá, seja você, faça você dieta ou não, está acontecendo ao longo da vida porque todo mundo come essas porcarias, então você, quando você desenvolver a sensibilidade ao glúten, não vai adiantar você tirar só o glúten, você vai ter que tirar os produtos do trigo, muitas vezes até o trigo sem glúten, os produtos sem glúten você tem que tirar esses carboidratos fermentáveis, FODMAPs e esses compostos dos grãos que eu falei, do difossato, do pesticida, dos lipopolisacarides, eu vou entrar em mais detalhes desses antinutrientes aí que você tem que obviamente evitar para tirar os sintomas dessa intolerância alimentar, mas obviamente é uma doença de intolerância, mediada pelo sistema imune, afeta indivíduos quais o diagnóstico da doenceria que foi descartada, obviamente, então você conhece os sintomas gastrointestinais, abdominais, aí tem a questão de dor, distensão abdominal, síndrome de intestino irritado, questão da depressão, constipação, esse intestino irritado inclui tudo isso, um pouco de diarreia, um pouco de, é uma mistura de diarreia com constipação, com prisão de vento, então realmente é uma montanha russa no seu intestino e as anormalidades intestinais estão aí, mas tem a questão do humor, da ansiedade, depressão, porque afeta o cérebro, o sistema imune começa a afetar o cérebro, todo mundo tem um elo frágil, às vezes você geneticamente está propenso a ferrar juntas, ou você está propenso a forrar os neurônios, ou você está propenso a ferrar o coração, ou você está propenso a ferrar a bainha de melina do cérebro, no caso da esclerose múltipla, então os sintomas intestinais são vários, porque o intestino é nosso segundo cérebro, muita gente chama o intestino segundo cérebro, a conexão cérebro-intestino, conexão cérebro-coração é extremamente importante, então a conexão cérebro-coração são os hormônios, estresse, noradrenalina, noradrenalina, cortisol, conexão cérebro-intestino, questão de ansiedade, dor de estômago, que vai afetar o seu cérebro também, conexão cérebro-intestino, eixo hipotalâmico pituitário-adrenal, também, inclusive os adrenais, os hormônios como os hormônios do estresse, enfim, mas as dores nas articulações estão aí, tem também outras doenças imunas, é uma lista imensa, tem eczema, lúpus, sintomas como erupção cutânea, enfim, manchas e alergias, tudo ocorre, após, se é o caso de alergia, vai ocorrer na hora, praticamente horas, ou mesmo um dia depois, e a sensibilidade pode acontecer alguns dias depois, às vezes você não consegue relacionar o que você comeu com sintomas, às vezes acontece vários dias depois, então a gente comeu um, o cara comeu, tem lúpus, tem eczema, comeu um queijo, aí depois de três dias, desencalhou, tá certo, então nem sempre é possível estabelecer relação, mas os danos intestinais são muitos preponderantes, daí também tem a presença aí de, dos enterócitos, e a translocação dos componentes microbianos, como eu falei, a bactéria que entra no intestino por causa do aumento desse espaçamento intestinal, então quem estudou muito foi o CORDEM, por conta das lectinas, a dieta palio, o cientista da dieta palio, o principal cientista do mundo que estudou a dieta palio, como isso afeta, como as intolerâncias afetam o intestino, então você come essas lectinas dos feijões, mal cozidos principalmente, o mesmo dos produtos vegetais mal cozidos, como mandioca, mal cozido, enfim, você absorve essa, essa toxina, esses componentes de proteínas, as lectinas, no intestino, causa dano intestinal, e logo, o aumento do espaçamento intestinal faz a translocação de componentes bacterianos ocorrer, então faz todas as bactérias entrar na circulação e o sistema imune fica hiperativado como consequência, então as bactérias que entram na circulação e todas as outras toxinas, então o caso da esclerose múltipla é o exemplo perfeito porque essas bactérias entram e vão para o cérebro, então o sistema está combatendo essas bactérias no cérebro, é um desastre total, a esclerose múltipla você cura tomando aí muita vitamina D, muito ômega 3, elimina todas as toxinas alimentares e vários vegetais diversos, a carnívora é o número 1, mas você ajusta as suas necessidades, então realmente a resposta autoimune tem a inata e a resposta autoimune sistêmica, crônica, tem várias ativações das natural killers, células exterminadoras, várias componentes que têm imune, células T, mas para você tomar um glúten, para você comer glúten frequentemente, é bom você saber, vou entrar nesse estudo para você ver o perigo do glúten, vamos dar uma olhada aqui, então entrando aqui no estudo, o nome do estudo se chama Danos às células intestinais e ativação imune sistêmica em indivíduos que relataram sensibilidade ao trigo na ausência de doença celíaca, então vamos lá, na ausência de doença celíaca, é sensibilidade ao trigo, o objetivo foi, o glúten de trigo e proteínas relacionadas podem desencadear uma enteropatia autoimune, ou seja, problemas intestinais autoimune, conhecida como doença celíaca em pessoas com suscetibilidade genética, no entanto, agora o caso sensibilidade ao glúten, alguns indivíduos apresentam uma série de sintomas em resposta à ingestão de trigo sem a evidência sorológica ou histológica caracterizada da doença celíaca, a etiologia e o mecanismo desses sintomas são desconhecidos e nenhum biomarcador foi identificado, nosso objetivo foi determinar se a sensibilidade ao trigo na ausência de doença celíaca está associada à ativação imunológica sistêmica que pode estar ligada a uma enteropatia, ou seja, doença do intestino, problemas intestinais. Os participantes do estudo incluíram indivíduos que relataram sintomas em resposta à ingestão de trigo e nos quais a doença celíaca e a alergia ao trigo foram descartadas, então foi descartada a alergia ao trigo e a doença celíaca. Pacientes com doença celíaca e controles saudáveis, então foram três grupos, grupos do celíaco, grupo dos saudáveis sem nada e grupo da sensibilidade augusta. Daí os soros foram analisados para marcadores de dano celular, intestinal e resposta imunossistêmica aos componentes microbianos. Resultados do estudo, indivíduos com sensibilidade ao trigo tiveram níveis céricos significantemente aumentados de CD14, solúvel e proteína de ligação lipopolisacarídeos, bem como reatividade de anticorpo, LPS, bacteriano e flagelina. Então como eu falei, lipopolisacarídeos, esses componentes dos grãos e do trigo foram ativados nesses indivíduos com sensibilidade ao glúten. Como eu falei, não é só o glúten o problema, gente. Então os níveis circulantes de proteína 2 de ligação ao ácido gráfico, FABP2, um marcador de dano às células epiteliais intestinais, foram significantemente elevados nos indivíduos afetados e correlacionados com a resposta imunológica aos produtos microbianos. Como eu falei, resposta imunológica aos produtos microbianos, a translocação bacteriana. Então a resposta no sangue e no intestino a essas bactérias, danos intestinais decorrente desses produtos do trigo. Conclusões. Esses achados revelam um estado de ativação imunossistêmica em conjunto com o epitelio intestinal comprometido que afeta um subconjunto de indivíduos que apresentam sensibilidade ao trigo na ausência de doença celíaca. Então realmente o intestino foi muito comprometido, gente. Vamos voltar aqui. O intestino foi comprometido, danos intestinais ocorreram em recorrência do consumo de produtos de trigo. Depois do outro estudo vou mostrar que vai além dos produtos do trigo, mais geral dos produtos do trigo são os piores. Então pode ser sintomas graves como anemia, questão do intestino vilico que eu falei que a absorção dos nutrientes é altamente prejudicada. Então tem vários problemas em decorrência da ingestão de trigo e na prática clínica diária na prática clínica diária esse diagnóstico ele felizmente continua baseado nos sintomas. Então é difícil encontrar esses marcadores mas é muito fácil identificar pelos sintomas. Você nunca vai saber se é o trigo se é o glúten especificamente se é o produto do trigo. Claro, se eliminou o trigo você já sabe que foi o trigo o problema. Isso pode voltar no futuro pode não voltar. Tem um exemplo da minha namorada eu falei ela tem problemas de sensibilidade ao glúten e alergia então tudo que ela come ela tem hipotireoidismo vários componentes da dieta estão favorecendo o hipotireoidismo dela que foi desencadeado na adolescência com muitas pessoas muitos brasileiros é uma das doenças autoimunimais comum o hipotireoidismo então a eliminação do trigo resolve o problema não resolve o hipotireoidismo está viciado no remédio já tem há muito tempo mas resolve o problema de alergia dela e são outros componentes alimentares então tem pimenta também que ela tem alergia e a cara dela fica vermelha começa a coçar a cabeça começa a coçar o corpo todo então alergia de certo modo é pior porque você tem os sintomas imediatos mas a doença autoimune é alimentar ou botar fogo na fogueira o doença autoimune vai prejudicando saúde ao longo da vida e vai aumentando a chance de morte a mortalidade é reduzida daqueles sintomas tem que resolver não é só ficar tomando remédio de impronto não então são vários sintomas ou tudo em geral diversos grãos pimenta solar nasce aleginosa tudo isso aí e vamos ao outro estudo para você ver como outros componentes alimentares de trigo estão envolvidos na equação não só o glúten em si vamos lá vamos ao estudo suspeita de sensibilidade ao glúten não celíaca confirmada em poucos pacientes após provocação com glúten em ensaios duplos cegos controlados por placebo então resumindo pessoal são vários estudos ensaios clínicos duplos cegos maior grau de ciência da evidência da literatura científica então o desafio do glúten duplo cego controlado por placebo foi proposto para confirmar um diagnóstico de sensibilidade ao glúten não celíaca em pacientes sem doença celíaca que responderam a uma dieta sem glúten então para determinar a precisão dessa abordagem analisamos os dados de 10 ensaios clínicos duplo cego controlados por placebo de desafio de glúten compreendendo 1312 edutos então muita gente pessoal os estudos variam na duração do desafio intervalo de um dia a seis semanas doses diárias para o desafio do glúten varia também então variou de 2 gramas a 52 gramas de trigo e a três estudos administrativos teve mais de 8 gramas de glúten e a composição do placebo o grupo que achou que estava consumindo trigo e glúten mas consumiu outra coisa teve glúten no placebo teve produtos diversos teve xilose teve proteína do soro do leite que é o whey protein arroz amido de milho enfim carboidratos fermentáveis várias coisas no placebo daí o resultado foi o seguinte gente 38 de 231 pacientes ou seja 16% apresentaram sintomas específicos do glúten então qual é a conclusão qual é a moral do histórico que apenas 16% dessas pessoas que relataram ter sensibilidade ao glúten na verdade tinham sensibilidade a outros componentes do trigo e também a outros componentes dietéticos porque eles eliminaram o glúten eles tiraram o glúten e as pessoas continuaram tendo o mesmo problema com o trigo ou eles colocaram placebo colocaram esses carboidratos fermentáveis soro de leite e a pessoa teve a reação reagiu ao soro aos produtos incluídos no grupo de placebo então as causas são diversas pessoal essa é a moral da história então concluindo aqui esses achados revelam heterogeneidade e potenciais falhas de metodologia entre os estudos desafio do glúten lançam dúvidas sobre o glúten como componente alimentar culpado então voltando aqui pessoal para a câmera lançam dúvida sobre o glúten como potencial culpado como eu falei pode ser os componentes do trigo pode ser outros componentes agrícolas pescidas pode ser o soro do leite pode ser coisas do produto processado em si porque as pessoas comem tantos produtos processados que você nem sabe o que está desencadeando o problema pouca gente reage ao embutido mas a minha namorada ela reage ao embutido porque tem pimenta tem glutamato monossódico alguns não tem então você tem que ler o rótulo tem uns embutidos que ela não reage tem uns embutidos que ela reage no caso de alergia dela então muita gente faz essa dieta do glúten autoadministrada e por conta desse fenômeno de autodiagnóstico e por conta da ausência de marcadores de diagnóstico fica mais fácil fazer a dieta de eliminação mesmo sentir os sintomas como eu falei 50% da população tem processos autoimunes subjacentes problemas de saúde sérios 50% da população 85% da população está resistente então não tem como fugir gente e mesmo que você não tenha agora não vai abusando da flexibilidade do corpo o corpo é flexível como eu falei lá no começo vai comer uma fatia de pão mas para muitas pessoas uma fatia de pão não vai dar nada provavelmente a maioria das pessoas mas se você abusar daí uma fatia se torna intolerável então o que vale mais agora você prevenir comer digamos uma fatia de pão para o resto da vida ou você se entupir tudo agora e depois nunca mais poder comer pão eu prefiro comer uma fatia de pão por dia no meu caso nem isso eu faço porque eu sou mais cateloso ainda como eu falei lá como brigar com fogo como brincar com fogo eu como uma fatia de pão uma fatia de produtos refinados com glúten a cada 15 dias a cada semana uma fatia não é nada não tem problema não tem nada mas não abusa da flexibilidade do corpo é brincar com fogo então os estudos variam aí na porcentagem de quantas pessoas tem sensibilidade ao glúten na população alguns estudos dizem um outros dizem 5% da população tem varia de 1 a 5% em geral alguns estudos mostram 10% 15% mas a maioria com esse relatório de 10 estudos que eu li pra vocês indica que 1 a 5% da população tem que não é desprezível a gente tá dando muita atenção aí o viruzinho da moda que representou menos de 1% das mortes em um ano ou seja nada 99% ninguém tá nem aí todo o resto ninguém tá nem aí e 1 a 5% da população tem sensibilidade ao glúten agora você pode ter outras sensibilidades alimentares ali do glúten aí o glúten pra quem não tem sensibilidade alimentar causa inflamação intestinal como eu falei então não abusa dessa flexibilidade porque o intestino como é uma toxina ele afeta o intestino só que o intestino regenera rápido então se você afetar um pouco ele vai se regenerar se você afetar muito ele não vai regenerar por isso que o glúten quando você abusa estoura o orçamento e destrói o intestino beleza então vitamina D muito bom pra isso se você fuma cigarro para de comer pão para de fumar cigarro comer todas essas portarias e meu não tem outros estudos aqui mas acho que já falei demais que tem todos os componentes aí do FODMAPS também FODMAPS é um importante fruto oligosacarídeo FODMAPS esses inibidores de energimas digestivas todos esses antinutrientes dos grãos a glutinina do germe do trigo também tem as proteínas do trigo 80% é glúten pra quem não sabe 20% são outras esses outros componentes do trigo muitas vezes desencadeiam às vezes existiram o glúten da dieta e a pessoa consegue continuar desencadeando por esses componentes do glúten fruto oligosacarídeos também esses outros componentes da proteína do trigo aliás e esses FODMAPS aí vem sendo relatado na literatura também como um forte componente de resposta imunológica os FODMAPS fruto oligosacarídeo aí também tem as endodorfinas e as endotoxinas como eu falei os lipopolisacarídeos então fica longe spray pesticida fica longe processado fica longe de grãos come produto que não foi os pesticidas o seu humano tolera em quantidades mínimas tolera esse como eu falei esse outro pesticida é muito problemático então você tem que evitar todos os processados e produtos derivados da agricultura beleza pessoal então voltando dieta carnívora dieta low carb dieta dos nossos ancestrais você elimina todas as possibilidades beleza pessoal se for criado a pasto muito melhor ainda a maioria dos gatos são criados a pasto então mas mesmo que não seja você vai estar muito à frente quem está comendo grãos e esses produtos todos os dias beleza pessoal abraço beleza pessoal Obrigado.